Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Jogo do Paus Dragon Ball Z Saga do Céu! Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Explicando o jogo. Vou contar uma história e você vai ter alguns segundos para apertar pause no vídeo e descobrir o que irá acontecer na história. Exemplo, vou fazer uma pergunta. Quem é seu melhor amigo? Agora eu vou mostrar várias imagens. Aí aleatoriamente aperto pause. Opa, o meu deu que o meu melhor amigo é o Kuririn. Entendeu? Então bora pro jogo! Você é um grande Saiyajin vivendo na Terra. Quem é você? Depois da derrota de Freeza em Namekusei, a Terra podia viver em paz e na tranquilidade. Porém, você nunca deixou de treinar, afinal você tem sangue Saiyajin e adora lutas. E mesmo você já sendo capaz de se transformar em Super Saiyajin e sendo muito poderoso, você sabe que uma nova ameaça poderia aparecer a qualquer momento. E inclusive apareceu, pois um dia, enquanto você treinava, você sentiu um poderoso Ki maligno em um local nas montanhas próximo à sua casa. Você foi rapidamente atrás do Ki e encontrou um vilão que veio destruir a Terra. Qual vilão você encontra? Você já se transforma em Super Saiyajin e parte pra luta. Você contra vilão. Como é a luta? Depois da luta, você pensa que você merece um tempo de paz. Então você tira um final de semana de descanso para relaxar a cabeça. E durante o final de semana, você aproveita para assistir um anime que você adora. Qual anime você assiste? Mas de repente o anime é interrompido e aparece um repórter falando que na cidade Z, pessoas estão desaparecendo e só sobram as roupas das vítimas. Você imediatamente decide ir investigar e vai voando pra lá. Chegando perto da cidade, você consegue sentir um Ki maligno e você vai ao seu encontro. Chegando lá, você encontra um ser que parece um lagarto enorme e ele está sugando uma pessoa. Mal você sabia que esse ser era um androide que poderia se tornar a maior ameaça da Terra, chamado Cell. Você reconhece ele como uma ameaça e já parte pra luta. Você contra Cell Imperfeito. Como é a luta? Após arrebentar Cell, ele pede perdão. Mas você já se prepara para eliminá-lo usando o seu golpe mais poderoso. Qual é o seu golpe mais poderoso? Porém, enquanto você carregava seu golpe, você é atacado por um inimigo que te arremessa pra longe. Quem é o inimigo que te atacou? Enquanto você está no chão, Cell aproveita para fugir e o novo inimigo se apresenta dizendo que é um poderoso androide. E que ele precisava garantir a segurança do Cell, porque um dia ele vai dominar este planeta e matar todos os humanos. Hora da luta. Você contra androide. Como é a luta? Como é a luta? Antes de eliminar o androide, ele te conta que Cell irá ficar cada vez mais forte e diz que você ainda vai se arrepender de ter desafiado Cell. Você rapidamente liga para os outros guerreiros E e marca uma reunião de emergência. Onde vocês resolvem se encontrar? Salve, galera! O vídeo não acabou ainda, mas já vim pedir pra vocês já virem mais rápido que o Cell fugindo dos Saiyajins pra dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal, hein? E bora continuar! Chegando lá, você explica da ameaça contra a Terra e você diz que vocês precisam treinar urgentemente, pois vocês não têm ideia do tamanho da força do inimigo. Enquanto isso, a Bulma ficou responsável por usar toda a sua rede de influência para ficar de olho na mídia para descobrir qualquer coisa fora do normal. Assim, vocês poderiam encontrar Cell. Vocês então decidem se dividir, cada um com um parceiro de treino para ajudar no seu treinamento. Quem vai ser seu parceiro de treino? Você começa a pensar no melhor treinamento para se fortalecer em pouco tempo e consegue pensar em três boas opções. Treinar com o Mestre Kami, treinar com o Mr. Polpo e Dende no Templo do Kami-sama e treinar na Cápsula de Gravidade da Bulma. Onde você escolhe treinar? Quanto tempo você acha necessário treinar? Após o treino, você se sente muito mais poderoso e percebe que consegue dominar completamente sua forma de Super Saiyajin nível 1. E um dia, Bulma liga para todos avisando que a cidade do leste estava sendo atacada. Por sorte, você e seu parceiro eram os que estavam mais próximos e são os primeiros a chegarem no local. Chegando lá, qual cenário vocês encontram? Vocês encontram tudo destruído e no meio da destruição vocês encontram um androide que foi o responsável por toda essa bagunça e ele diz que fez isso tudo só por diversão. Qual androide vocês encontram? Você e seu parceiro de treino imediatamente começam uma luta contra o androide. Você não quer arriscar e já se transforma em Super Saiyajin antes da luta. Hora da luta! Você e seu parceiro contra androide. Como é a luta? Após a luta, vocês são interrompidos pelo androide 16 e ele diz para o androide contra quem vocês lutavam que o irmão barra irmã dele está lutando contra Cell e os dois saem correndo juntos. Você e seu parceiro decidem segui-los à distância já que o objetivo principal de vocês era localizar Cell. Quando os androides param, vocês se escondem a uma certa distância e conseguem ver um androide que vocês nunca tinham visto antes sendo absorvido por Cell. E imediatamente Cell se transforma aumentando consideravelmente seu Ki e ficando muito mais forte. Assim que Cell se transforma o androide contra quem você lutou fica com muita raiva e vai para cima do Cell. Eles lutam, mas Cell vence ele com facilidade. E Cell também absorve ele. Assim, após absorver dois androides Cell atinge sua forma perfeita. Vocês percebem que Cell está muito mais forte e que agora ele é realmente um perigo monstruoso. Então vocês decidem lutar contra ele. Você, mais seu parceiro, contra Cell Perfeito. Como é a luta? Após a luta, o androide 16, que ficou assistindo tudo, resolve ajudar vocês. Ele diz que vocês não têm poder o suficiente para enfrentar Cell agora e que vocês devem fugir e que ele vai ganhar tempo segurando Cell. Vocês fogem voando e rapidamente você liga para Bulma avisando para abortar a missão e para ninguém vir para a cidade do leste. E sim, para todos irem para a Corporação Cápsula imediatamente. Já longe, você e seu parceiro ouvem uma grande explosão e percebem que Cell eliminou o androide 16. Quando todos chegam na Corporação Cápsula, você explica a todos sobre tudo o que aconteceu e que Cell agora está mais poderoso do que nunca. Piccolo então sugere que vocês treinem na Sala do Tempo. Ela está localizada no Templo do Kamisama, onde a cada ano de treino lá dentro da Sala do Tempo se passa apenas um dia no mundo real. Então, cada um dos guerreiros Z treinam por um dia dentro da Sala do Tempo e vocês ficam todos muito mais fortes e você atinge o máximo do máximo do poder do Super Saiyajin 1. Pouco tempo depois do treino, Bulma avisa a todos que Cell apareceu na televisão. Cell aparece dizendo que montou um torneio e chama todos os guerreiros mais fortes da Terra para virem lutar contra ele. Todos vocês imediatamente se dirigem ao local do torneio e chegando lá, Cell invoca vários Cell Juniors, um para cada guerreiro Z, para lutar contra vocês. E Cell diz que ele só vai enfrentar quem tiver força o suficiente para derrotar um Cell Junior. Hora da luta! Você contra Cell Junior. Como é a luta? Todos os outros guerreiros estão com muita dificuldade de enfrentar os Cell Juniors e você é o primeiro que consegue derrotar um deles. Por isso Cell te chama para lutar contra ele. Vocês lutam e Cell te derrota com facilidade. Cell então dando risada diz que vocês devem estar precisando de mais motivação para lutar. Cell então dispara um enorme raio de poder que acerta e mata um dos guerreiros Z. Quem Cell matou? Agora vendo um de seus grandes amigos morrerem bem na sua frente, te deixa extremamente nervoso e com toda sua fúria, você inicia sua poderosíssima transformação para Super Saiyajin nível 2. Agora você é o guerreiro saiyajin mais poderoso de todos na Terra. Os outros guerreiros Z ficam impressionados com sua transformação e sua força e acreditam que só você tem força o suficiente para derrotar Cell. E enquanto todos enfrentam vários Cell Juniors, você desafia Cell para uma luta 1 contra 1. Luta final. Você, Super Saiyajin nível 2, contra Cell perfeito. Como é a luta? E aí, gostou do jogo? Agora eu vou contar para vocês como ficou a minha história. Mas antes, já aviso vocês que tem mais jogo do Pausa de Dragon Ball aqui no canal, viu? Link na descrição e nos comentários. Agora bora para a minha história. Eu sou o Trunks do futuro e eu estava tranquilo na Terra treinando quando senti um poderoso Ki maligno. Fui atrás deste Ki e chegando lá encontrei o terrível King Cold, o pai do Frieza. Nós lutamos e elimino ele por sorte. Ufa, consegui. Mas preciso continuar treinando para ficar mais forte ainda, porque quase perdi. Mas nem só de luta vive um Saiyajin. Então resolvi descansar e assistir o anime Attack on Titan. Esse é da hora, hein? Mas, de repente, o anime foi interrompido e apareceu um repórter falando sobre desaparecimentos na cidade Z. Fui lá verificar e encontrei um ser maligno chamado Cell. Nós lutamos e eu ganho a luta usando só uma mão. Que fracote. Ele começa a implorar por perdão e quando vou dar meu golpe final a uma Kenko Sapô, eu sou atacado pelo Android 20 e o Cell foge. Eu luto contra o Android e ganho com dificuldade, mas ganho. Mas antes de eu eliminá-lo por completo, ele me ameaça, dizendo que Cell vai ficar mais forte e se vingar. Então eu chamo todos os guerreiros Z para uma reunião de emergência na casa do Kami. Explico pra todos que temos que treinar com urgência. Nós então nos dividimos e o meu parceiro de treino vai ser o Kuririn. E pra ficarmos mais forte, muito mais rápido, decidimos treinar no templo do Kami-sama com o Mr. Popo e o Dendê. Nós treinamos então por três meses porque quero ficar o mais forte possível. Então a Bulma me liga e avisa que a cidade do leste está sendo atacada e eu e o Kuririn vamos pra lá e encontramos um cenário de pura destruição e um androide, o Android 17. Eu e o Kuririn lutamos contra ele e a luta empata. Mas então nós fomos interrompidos pelo Android 16 que avisa ao Android 17 que a irmã dele está lutando contra o Cell e os dois saem correndo. Nós seguimos eles e quando chegamos lá, vimos a Android 18 sendo absorvida. Assim Cell se transforma ficando ainda mais forte. O Android 17 fica bravo, luta com Cell mas perde e é absorvido também. Cell então fica visivelmente mais forte atingindo sua forma perfeita. Mesmo assim, eu e o Kuririn vamos pra cima dele mas perdemos feio. O Android 16 então diz pra gente fugir e fala que vai segurar Cell. Nós fugimos e todos os guerreiros se reúnem na Corporação Cápsula e explicamos para todos sobre a situação. E então resolvemos que todos os guerreiros devem treinar na Sala do Tempo e treinando lá com o Kuririn eu atinjo o nível máximo do poder do Super Sayajin 1. Então Cell aparece na televisão chamando todos para um torneio e todos os guerreiros E vão pra lá. Chegando lá, Cell invoca vários Cell Juniors para lutar com todos. E todos os guerreiros têm dificuldade para lutar contra os Cell Juniors. Mas eu acabo ganhando de um Cell Júnior com tranquilidade e Cell então aceita lutar contra mim. Mas ele me derrota com facilidade. Cell então solta um poder que acaba matando Yantia o que me deixa muito furioso e assim consigo me transformar em Super Sayajin nível 2. Ah, agora quero ver Cell. Então nós lutamos de novo e agora a luta empata e ele foge. Mas diz que vai ficar mais forte e atacar de novo. Mas pelo menos agora posso treinar muito mais antes da revanche. E aí, gostou do jogo e da minha história? Conta pra mim nos comentários como ficou o seu. Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos. Já deixe seu like e se inscreve pra ver mais vídeos iguais a este e até a próxima.